Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Cicred. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Alô, você que acompanha a Estúdio A, aqui pelo canal do YouTube. Estamos hoje na ABB de Itapiranga. E vamos acompanhar um pouquinho a etapa de hoje, que é o Tênis de Saibro Quadra Rápida. Para quem crê nas origens. Para quem crê no destino. Para quem crê na pureza. Para quem crê. Lasberg. Cerveja com história. E aí Se inscreva. 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 E aí 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 Go, go, go 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 Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.